É isso aí, minhas amigas e meus amigos. Natália Peta, ao vivo aqui no Show Livre. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Clemente. Aliás, muito bem acompanhada, para variar. Uma banda maravilhosa aqui. Nossa, apresenta para a nossa audiência a sua banda. Os nossos paraenses aqui, junto comigo. Diretamente do carimbó, Renata Beckmann. Aê, Renata. Nas guitarras e backing vocals. Camilo Royale, nosso guitarrista, companheiro de composição. No baixo, Ícaro Suzuki. E aqui na bateria, Meli Roças. Que legal. Você fala de novas conexões. São essas novas conexões que te levaram ao som que você faz hoje? É isso? Com certeza. É uma construção, na verdade. Apesar do projeto ter um nome solo, a gente constrói muito coletivamente. E acho que a chegada, tanto da Renata quanto do Ícaro, agora na nova formação da banda, fizeram com que a gente pensasse em outras sonoridades e criassem algo mais identitário. Que tivesse pitadinhas de Belém ou de outras coisas? Tem pitadinha de Belém, pitadinha de Brasil, pitadinha de alguns ritmos latinos. Por que não? Ah, sim. E é louco, né? Porque o trabalho solo não é solitário, né? Nesse caso, não. Nesse caso, ele é nada solitário. E isso é muito legal, porque cada um coloca ali um pouquinho de si, fica um negócio muito bonito. E acaba que isso vai para o show também, porque fica um pouquinho de cada um na música. Que legal. E como é que funciona isso, Natália? Você chega com uma letra, você chega com... Como é que funciona esse processo entre vocês? É variado. No primeiro EP que a gente lançou, era um pouco mais solitário, às vezes mais letras, às vezes algumas melodias, algumas parcerias também. Muitas parcerias, né? Lívia Mendes, o Camilo, o próprio Camilo Royale, ele sempre ajudou muito. Hoje em dia, eu acho que eu já venho com uma melodia, uma letra para um ensaio, e a gente... E aí se a gente colocasse um pouco disso, um pouco daquilo, e a gente constrói juntos, praticamente. E vocês lançaram um single, né? É isso? Foi. No início desse mês, a gente lançou o Bolero Sombrio, que foi aquela que a gente tocou há pouco aqui, que para mim é a referência mais forte da nossa nova fase. Que legal. E aí vocês estão aprontando o que agora? Então, aí o Bolero Sombrio deu um gás, e a gente acabou, que a gente criou muita coisa nova nesses últimos dias, meses, e a nova formação também, e a gente já está com o set bem fechadinho para gravar o nosso disco, provavelmente no segundo semestre. Opa! Vai gravar onde? No estúdio do Camilo? O Camilo com certeza vai estar lá com a gente, a gente vai gravar lá em Belém mesmo, a gente não decidiu aonde, mas com certeza lá, porque o calorzinho de lá é mais gostoso. É mais gostoso, né? Vai, grava uma guitarra, pula no Rio, volta. Exato, bebe uma cerveja. Tem vários salves aqui, algumas perguntinhas. O Adélio de Souza Silva fala, Nossa, que legal, que bom. Quando vai ter show no Rio de Janeiro? A gente espera que muito em breve, a gente está programando uma grande turnê, não tem nada programado ainda para o Rio, mas vamos passar por lá no segundo semestre, com certeza. Até porque vocês precisam ainda lançar o EP novo, começar todo o trabalho mesmo. Primeiro a gravação, depois o resto da turnê. Que legal. o Fabiano Júnior Oficial. Olha só. Salve, Ícaro, como está sendo tocar com uma banda e uma vibe um tanto diferente do Madame Sata. Eu gosto do Madame Sata, que tem vários assos, né? Mande um salve aqui para Belém do Pará. Salve, Belém. Cara, muito bom, muito feliz. Pode falar mais pertinho do microfone. Mais perto do microfone. Salve, Belém. Muito feliz. Está voltando, né, cara? Nunca é tarde para voltar. Aí rola uma estagnada, uma parada, mas aí a gente volta renovado, com nova galera, um lugar novo. E sobre mudanças, sobre ritmos diferentes, a gente é de Belém, a gente é brasileiro, né, cara? Sim. Música brasileira é isso. É um pouquinho de cada coisa e tudo junto. Que legal. Certo. E, pô, valeu. Obrigado pelo salve. E sabe o que é interessante, hein, cara? Você tocava antes no Madame Sata, né? A vocalista, líder, vocal da banda, era uma menina, né? Também, sim, claro. E hoje você está com três meninas. Três meninas. É legal ver que as meninas são bem atuantes na cena musical lá de Belém, né? E hoje em dia, Clemente, eu acho que não se resume só a Belém, eu acho que é o Brasil todo. O mundo inteiro, né, cara? E é legal, é muito bom estar participando disso, assim, dessa mudança toda. Muda paradigmas, muda tudo na cabeça de todo mundo, inclusive na nossa também, né? Com certeza. Muito bom. Valeu. Valeu, Icaro. Que legal. Olha só. Ah, o Martim. Martim fala, saludo desde Argentina, Puerto Madrim. Ah! Saludo, né? Uau! E a Gabriela Amaral fala, que maravilhosa. E esse look aí? É, esse look aqui é Jonathan Camelo, lá de Belém, fez esse queimono lindo. Lá em Belém, a indústria criativa é maravilhosa, e a gente está sempre junto. Falando de mulheres em Belém, a cena de Belém, as mulheres estão produzindo muita música autoral boa, e uma das referências desse trabalho é que exatamente a gente possa compartilhar palco com mulheres, e por isso, não abro mão das minhas grandes amigas e musicistas aqui, porque trabalho feminino autoral, ele tem que ser valorizado duas vezes, uma vez que ele já foi tão invisibilizado antes, né? Com certeza. E o Eli e o Paz, ele querem saber quais são as suas influências. É, as influências são muitas, né? Eu gosto muito de Garbage, Hole, The Cuse, né? Assim, mas falando de rock, mas também, cara, a gente gosta de música regional, a gente tem que ouvir também o que as pessoas estão fazendo lá. Sim. E um grande trabalho feito pelas grandes cantoras que tem lá, a Liege é uma cantora maravilhosa, que com certeza está me influenciando. Nada como a Madame Satã também, que é uma referência, né? Para todo mundo que está lá. Então, é um pouco de cada. Que legal. Natália, considerações finais, qual o recado que você tem para a nossa audiência que está assistindo, está conhecendo o seu trabalho agora também? Não, agradecer demais o espaço, né? O Show Livre é um lugar maravilhoso para a gente estar trazendo. Vir de Belém para cá, todo mundo, foi, na verdade, uma grande missão, uma coisa maravilhosa. E dividir o palco com essas pessoas é incrível. Então, assim, acompanhe o trabalho que está no Spotify, Deezer, YouTube, vai sair muita coisa nova por aí. E a gente espera passar na cidade de cada um muito em breve com essa força, esse calor. Com certeza. Natália, obrigado por você ter vindo, obrigado aí, meninas, meninos, todo mundo mandando muito bem. E vamos terminar com música, mas esse release Show Livre aqui, vamos nessa? Com certeza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.